A minha mãe, a senhora vai dizer, um dia eu vou ser uma estrela para ajudar a senhora. Eu dizia, minha filha, como é que você vai? A sua mãe não tem condição. Seu pai não ajuda, como é que você vai? Toda lenda tem um começo. Ela juntou 360 reais. Já vendi roupa, já vendi sacolé. Às vezes eu ia para a casa das minhas amigas, que eram um pouquinho mais bem de vida, e daí elas mandavam eu lavar uns pratos lá, arrumar a casa, e daí eu ganhava o dinheirinho. A história da melhor jogadora do mundo. Eu falava, nossa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que mostrar o meu trabalho para o mundo. O que eu vou, meu irmão? Que drible espetacular da Marta! Olha o que ela fez na Alexa, olha o que ela fez agora. Você merece, Marta! Gol! Essa minha missão que Deus me deu, de vir para esse mundo e fazer o que eu faço, é fantástica. E eu me sinto muito privilegiada. Amanhã, no Globo Repórter.